Galera, a nova temporada de Demon Slayer já tá batendo a porta, já esquece, tá sensacional o ato do treinamento dos Hashiras. Então por isso, eu vou te dar aqui 8 curiosidades que você certamente não sabe sobre os melhores espadachins de todo Demon Slayer. Fala Nerd, beleza? Yuri na área e Demon Slayer realmente tomou aí proporções épicas. Tem gente comparando aí com Naruto, Dragon Ball e One Piece como um dos melhores animes de todos os tempos. E galera, essa nova temporada que tá chegando do treinamento dos Hashiras tá imperdível e por isso a gente vai trazer aqui 8 curiosidades que provavelmente você não sabe sobre os Hashiras. Então eu quero saber se você sabe todas elas, então vai comentando aqui embaixo. Bom, o primeiro dessa lista aqui não poderia ser outro senão o Rengoku, né? Um grande espadachim que deixou nosso coração triste, né? Quando infelizmente ele morreu. Mas foi na morte dele que a gente conseguiu perceber o nível da ameaça que a gente tava começando a enfrentar ali. O que os nossos protagonistas iam enfrentar pra frente. Óbvio que depois disso eles passaram grandes perrengues. Mas é onde a gente vê ali o grande senso de justiça dele, né? E realmente a força de vontade dele. E o mais legal disso tudo é que ele foi inspirado em um espadachim da vida real. E esse espadachim ele se chama Musashi Mayamoto. Eu acho que é assim que fala, né? Um grande espadachim lá do Japão que realmente inspirou ele. Não só um pouco do design, né? Obviamente no estilo de luta ali. Mas também na personalidade dele, né? Essa personalidade tão carismática, né? Com um pouco de fome, só um pouquinho de fome. Mas com certeza com um grande senso de justiça. Você sabia dessa? Que merda, hein? Sabia não? Ó, a próxima curiosidade pode ser o spoiler pra alguns. Então se você não quer spoiler, já pula já pra terceira aqui. Porque essa tá sensacional. Olha, a marca do caçador que a gente vê ali. Principalmente no nosso protagonista. E acaba se aflorando em outros personagens. Ela é muito curiosa. Porque ela pode variar o seu formato, o seu tamanho e o seu local. E o mais legal é que essa marca só é despertada. Depois que o primeiro espadachim que ele tem alguma linhagem ali. Ele acaba despertando e vai passando para os espadachins ao seu redor. E isso acaba mostrando um sinal grande de força. De vitalidade. E que com certeza já teve grandes batalhas. Ou seja, se o espadachim ele tá enfrentando anis de grandes proporções. Existe uma possibilidade enorme dele despertar também a marca do caçador. As espadas de Daemons Leia. Galera, se tem uma coisa que tem muita variação dentro desse anime. São as espadas. E obviamente elas refletem um pouco dos personagens que carregam elas, né? Pode variar o seu tamanho. A sua coloração. Pode variar até mesmo o seu formato. Algumas sendo extremamente maleáveis. E o mais legal disso tudo é que não são simples catanás, tá? Elas têm um material totalmente diferente para realmente matar anis. Não é uma catana comum que você conseguiria matar. Elas são especificamente feitas para os nossos caçadores ali. Para derrotar esses anis. E obviamente elas revelam um pouco da característica de cada caçador. E isso é muito bacana. Para alguns a mais bela. Para outros simplesmente um personagem sem sentido. Mas para mim uma das Hashiras mais fortes que é a Mitsuri. Galera, ela tem uma individualidade assim particular. E que ainda não foi apresentada na obra em nenhum outro personagem, tá? A nossa Hashira do amor. Ela simplesmente consegue sentir o sentimento das pessoas com quem ela está ali batalhando. E isso você pode pensar, ah, mas o Anin só tem aquele sentimento, aquela emoção de matar, matar e devorar humanos. Mas é através desse poder bem peculiar que ela consegue prever o golpe deles. Ou seja, sendo uma Hashira ainda mais forte por causa desse reflexo, dessa habilidade individual. Você sabia dessa? Bom, essa pode te pegar de surpresa, tá? Mas a Shinobu, ela é realmente rebelde, tá? A nossa Hashira dos insetos é bem poderosa, né? E até com uma lâmina bem diferente. Além de ser bem pequenininha, ela também contém veneno, tá? Mas isso não quer dizer nada em relação à rebeldia dela. Para alguns fãs, algumas pessoas que assistiram a obra, talvez não tenham percebido isso, tá? Mas o primeiro uniforme dela, ela atacou fogo no próprio uniforme. Ou seja, o que isso diz para a gente? As aparências podem enganar, tá? Então não vai aí pelas aparências, porque pode ser uma pessoa extremamente difícil de se lidar. E a gente vai ver isso com certeza nos próximos arcos. O passado traumático de Sanemi, galera. Por trás de toda aquela valentia, aquele ódio por Anin, ele tem um passado extremamente trágico, né? Algumas marcas a gente consegue ver no próprio rosto dele. Mas o que pouca gente sabe, e ainda não foi apresentado no anime, é que a família dele foi extremamente dilacerada, morta e devorada por Anin e por isso que vem tanta raiva dele. Tanto que quando a gente vê ali, ele rastreando a Nezuko, né? Ali onde os Hashiras estão, ele já vai com ódio para matar ela sem piedade nem nada disso. Até porque ele tem um grande rancor dos Anins, tá? Então por trás de toda aquela valentia, aquela imponência do Hashira dos Ventos, ele obviamente tem um grande trauma e ele não consegue segurar isso. A rápida ascensão de Tokito, né? O Hashira mais novo de todos, com a mesma idade do Tanjiro. E isso espanta muita gente pelo fato dele ser muito novo, tá? Por mais que ele não tenha tanta experiência, ele conseguiu trocar a experiência dele por uma grande determinação. O moleque é forte demais, galera, e ninguém consegue tirar sarra com ele não, tá? Até porque, se a gente for ver aí, basicamente a última temporada que saiu, ele simplesmente solou o Lula Superior sozinho. Galera, isso é um feito assim pra poucos, tá? Se a gente for ver a história aí dos outros Hashiras, até o próprio Rengoku, que era um dos mais fortes, né? Dado aí como o principal Hashira, morreu por um Lula Superior. Tá que foi pro nível 3, né? Mas isso não vem ao caso. Galera, o Tokito, ele realmente tem muito pra mostrar, né? A gente viu uma evolução grande dele no arco. E, obviamente, nessa próxima temporada eu quero ver mais dele. E você, curtiu a aparição dele? Relacionamento por trás do anime. É isso mesmo. Você acha que anime não tem relacionamento? Tem e tem de sobra, tá? Principalmente quando a gente vai falar do nosso Hashira das Serpentes, né? Vinculado a uma Oni. Como assim uma Oni? Igor, o nosso Hashira das Serpentes, ele pode ter ali um certo flete com a Tamayo, mas não no anime, tá, galera? Tamayo, pra quem não sabe, é aquela Oni lá que ajuda o Tanjiro, né? Em todo o complexo ali, desde que eles aparecem ali pra tentar usar uma cura na Nezuko, tá? Mas o que eu posso te dizer é que o relacionamento deles não são no anime, não, tá? Mas por trás, os dubladores deles são casados, tá? Pode ser uma curiosidade boa, mas eu tenho certeza que essa você não sabia. Se você, principalmente, não sabia dessa última curiosidade, você vai ter que deixar um like aqui embaixo, porque isso vai fortificar demais. A gente vai afastar os Onis daqui de perto, e, obviamente, vai dar aquela força extra pro Tanjiro tá arrebentando geral, né? Até porque ninguém aguenta mais ver o Tanjiro tentando passar ali a catarar na cabeça do anime. Tantos episódios pra isso. Bom, mas eu quero dizer pra você, faça parte do Nerd Day, se inscreva aqui, porque faz a diferença, vai fazer a gente trazer mais vídeos aqui de Demon Slayer, hein, galera? Ó, fica a dica aí. Se você gostou muito desse conteúdo, vire membro do canal, apoia esse canal, porque vai ser imperdível e incrível ter você aqui, que eu quero te dizer uma coisa. Já te espero no próximo vídeo. FU! 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 Legenda Adriana Zanotto